Mostra onde o círculo vai, dá pra ele mamãe, mostra, aí, dá mais um mamãe, vamos ver, tem um quadrado? Tem um quadrado, olha lá, mostra onde o quadrado vai Noah, Noah, deixa ele enterteu ali com as engrenagens, olha o quadradinho Noah É pra encaixar, dá o verdinho na mão dele, aí, parabéns, olha lá ele tentando virar Isso, aqui ó, tem um levo, é daqui filho, ó, vamos encaixar aqui, ó, o urso, assim ó Aí, olha os dedinhos, Bela, olha os dedinhos, esses dedinhos, eu adoro esses dedinhos Nossa, tem até um martelo, esse aí ele vai gostar lá, olha aí Noah, esse é de bater Bate aí Isso